Muito bem, então, bom dia de novo. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver a lista de exercícios 6, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, vocês já devem estar vendo a minha tela aí. Então, vamos lá. Essa lista 6, ela é a segunda lista onde a gente já dá algum código pronto para vocês, né? Então, na lista, por exemplo, do cálculo lambda, a gente deu o interpretador e vocês tinham que interagir com aquele código de interpretador. E nessa lista aqui, não é nada tão elaborado quanto o interpretador de cálculo lambda, como a gente fez na outra lista. Mas a gente tem um interpretador de expressões simples, expressões inteiras, expressões booleanas, que eventualmente você tem que ler o código que a gente forneceu para poder fazer a implementação. Então, aqui a gente já começa a fazer uns códigos nas listas semanais que são mais parecidos com o código que você tende a se deparar no seu dia a dia, né? Código onde você tem que ler código de outras pessoas, usar a biblioteca de outras pessoas para poder fazer a sua implementação. Então, deixa eu abrir aqui, então, o enunciado. Então, está aqui o enunciado, né? Então, a gente tem uma questão bônus. Eu vou pular ela por enquanto e depois a gente volta para falar sobre ela. Mas, por enquanto, eu vou pular. Vamos fazer a implementação dessas duas primeiras sessões aqui, do set, do replist. E depois a gente volta para a questão bônus para falar sobre ela. Então, vou pular um pouquinho essa aqui. Vamos para o primeiro aqui. Implemente a função map set, que recebe uma função de A para B, um set de A, que devolve um set de B, onde A e B são restritos em ordem, né? Para set A. Se quiser, você pode usar as funções que eu apresentou na última lista, contanto que estejam certas, usar a coleção apresentada em aula. Então, se a gente voltar aqui ao código, vocês vão ver que todas essas linhas que aqui do lado esquerdo, né? Estão marcadas em verde e maisinho, são as linhas que eu adicionei no enunciado, que não estavam no enunciado. Desculpe. Que eu copiei da resolução da lista anterior. Então, basicamente, eu copiei o código da lista anterior para completar essa implementação aqui. E o primeiro exercício pede para a gente implementar essa função aqui. Map set, recebe f, e recebe um set, e devolve um set para aquela função mapeada. Então, vamos lá. f é uma função que vai de A para B. Set contém elementos do tipo A. Mas ainda, a gente sabe que a definição de set, aqui em cima, é uma lista de as. Então, a gente pode alterar um pouco essa linha aqui, para ficar desse jeito aqui. Então, agora a gente tem, como recebendo um f, um set, continua sendo igual, mas a gente está fazendo um pattern match para arrancar a lista ali de dentro. Bom, a gente tem uma função, e a gente tem uma lista, agora fica fácil, né? É só fazer o map de f em xs. Isso aqui, contudo, o tipo de retorno desse cara é uma lista, né? Estou fazendo um map de f em cima de uma lista, o retorno é uma lista. Então, eu tenho que criar um set a partir desse cara. Ah, vamos dizer assim, a tentação para resolver esse problema aqui é justamente fazer algo desse tipo, né? Eu crio um novo set, eu passo como parâmetro uma nova lista, que é o map de f em xs. Só que essa implementação, ela está errada. Por que essa implementação está errada? Por que ela não funciona? Ela está errada por causa do seguinte. Depois de eu aplicar a função f em xs, pode ser que a lista resultante passe a ter elementos repetidos. Ou mais ainda, pode ser que a lista resultante não esteja mais em ordem. Lembrem-se, o set da outra aula, eles exigiam que não houvesse nenhum elemento repetido e que os elementos fossem guardados em ordem. E é por isso que a gente criou essa função fromList. Então, ao invés de criar um set diretamente desse jeito, a gente usa aquela função que a gente tinha criado antes, que é a função fromList. A função fromList é o que a gente chama, né? Tem um nome para esse tipo de função, né? Que cria um valor de um tipo específico, mas seguindo algumas regras, algumas restrições. A gente chama de smart constructors, ou construtores inteligentes. E em Haskell isso é relativamente comum, e aí o que acontece? Quando você for definir o que você vai exportar do seu módulo, por exemplo, esse módulo meu definiu o set em todas as funções. Você exporta a sua função fromList para criar um novo set, mas você não exporta esse construtor set aqui direto. Então, qualquer usuário do seu módulo, qualquer usuário do seu set, ele só vai ser capaz de criar sets se ele chamar usando essa função aqui. Então, você consegue proteger e manter a organização interna dos seus valores, do seu tipo. Então, o exercício 1 é isso, né? Basicamente, fazer a implementação desse mapa set até implementar. Vamos, então, agora para o próximo exercício. Então, o próximo exercício fala o seguinte. Implemente uma instância de foldable para o set A. Então, vamos lá. Vamos criar uma instância de foldable. Então, instance foldable set where. O que eu tenho que colocar aqui dentro, né? Com o que eu tenho que rechear essa instância de foldable? Quando você tiver com essas dúvidas, o melhor a se fazer, é você abrir, por exemplo, um GHCI e olhar o que tem dentro de foldable. Então, você coloca lá idinfo, né? Você pode ter dentro direto, mas id é a versão reduzida. Foldable. Ele vai dizer para você o que é necessário. Olha, a classe foldable, ela responde a todas essas funções aqui, mas o mínimo necessário para você implementar é o foldMap ou o foldR. O que ele quer dizer com esse mínimo? Quer dizer que todas essas outras funções que a gente tem aqui, elas podem ser implementadas em função de uma dessas duas aqui. Então, o foldMap pode ser implementado em função do foldR, assim como todas essas outras funções. E o contrário, né? O foldR pode ser implementado em função do foldMap e pode ser usado o foldMap para implementar todas as outras funções. Então, a gente só precisa implementar um desses. FoldMap ou foldR. E a classe, não tem nenhuma outra restrição aqui, basicamente é o foldable T e pronto. Então, vamos fazer a implementação do foldMap, que talvez seja o jeito mais fácil de resolver esse exercício. Então, foldMap, ele recebe, deixa eu botar o terminal aqui, né? Vou ficar mais fácil de ver. Então, a função foldMap, ela recebe uma função de A para M, onde M é um monóide. O T de A, o T é o próprio foldable que eu estou definindo, então no meu caso é o próprio set, né? Então, recebe um set de A e devolve o M, que é o monóide que está na assinatura do foldMap. Então, vou colocar, vou pegar essa assinatura aqui, vou colocá-la aqui. A gente não pode... não pode definir a assinatura aqui desse jeito, isso é implementando. Então, por exemplo, aqui a gente tem o F e a gente tem aqui o próprio set, né? Vou colocar um define. Então, pode colocar essa assinatura aqui dentro de uma instância, porque essa assinatura, ela já foi definida e ela é rígida, ela foi definida pela classe foldable. Então, aqui eu vou colocar simplesmente como uma consulta, né? Como uma cola, para a gente olhar e referenciar, mas a gente não pode fazer isso, né? A gente... porque isso já está definido. Então, a gente tem uma função F. Essa função F recebe um valor do tipo A e devolve o monóide. A gente tem S, que é o set de A, né? No caso, que a gente está trabalhando. Então, eu posso simplesmente substituir aqui set de XS. E a gente tem que devolver o monóide. Aqui a gente pode aproveitar a implementação de foldable, que já existe para listas. XS é uma lista. Então, a gente pode simplesmente fazer que foldable do nosso set é o foldable usando o F e o XS. Então, o que eu fiz aqui? Eu aproveitei a implementação que já existia para listas para fazer o fold. Ah, eu poderia, eventualmente, também implementar o foldR, né? Você falou que ou você implementa o foldMap, ou você implementa o foldR e está tudo certo. Poderia, né? Então, como ficaria o foldR? A gente pode usar a mesma brincadeira que a gente fez antes. Então, só vou copiar aqui os tipos só para referência, né? Para a gente bater o olho e saber o que ele espera. Então, o foldR recebe uma função. Essa função recebe um parâmetro, um valor, o acumulador e o valor novo do acumulador, o acumulador inicial, né? O valor inicial do acumulador. O foldable, que no nosso caso é set de A. E o valor final, que é o B. Então, aqui a gente tem, então, o acumulador, né? E tem o próprio set que a gente está trabalhando, o set XS. E a gente pode usar a mesma regra aqui, a mesma coisa que a gente fez para listas, né? A gente pode fazer um foldR, onde a função é F, o acumulador é o mesmo, e aqui é a XS, né? Então, é a mesma coisa. A implementação roadmap e foldR, a gente está simplesmente aproveitando a implementação que já existia para listas. Quando a gente faz isso, tá? Não é preciso definir os dois. Como ele diz aqui, o mínimo é que você precisa foldMap ou o foldR, porque um é definido em função do outro. Então, para deixar mais limpo aqui, a gente pode deixar esse cara comentado, né? E manter só esse carinha aqui, tá bom? Mas você poderia definir qualquer um dos dois, ou os dois, se você quisesse. A única coisa que você precisa se garantir é que a sua implementação é consistente, né? O comportamento desse é consistente com esse. Mas se você quiser colocar os dois por motivo de, por exemplo, desempenho, qualquer outra coisa, você também poderia. O Diogo está perguntando por que dessa forma ele está reclamando. nós temos um instance foldable set where o foldMap é f de set de a igual ao f de a. Por causa do seguinte, né? Olha o tipo de f e olha o tipo dos elementos de set, né? Então, f aqui é uma opção que recebe um a e devolve um m. Mais a aqui nesse set que você passou, né? Então, deixa eu copiar aqui o código e mostrar, acho que fica mais fácil. Bom, o que você está sugerindo é fazer isso aqui, né? Então, deixa eu comentar tudo isso aqui. Ele reclama do tipo. Porque olha só o que está acontecendo. Vamos colocar os tipos aqui e sair preenchendo que acho que vai ficar mais fácil. Então, foldMap. Ele recebe uma função de a em m. O a a gente não sabe o que é. M a gente sabe que é um monóide, mas a gente também não sabe exatamente o que é. Então, f é de a em m. Está aqui. Aí você tem aqui t de a. No nosso caso, t está definido, né? O t é um set. É um set de a. E aí o resultado é um monóide como resposta. O set de a, esse a aqui, ele é uma lista, né? Olha a definição do set. Sete é uma lista de a. Então, eu vou renomear aqui as variáveis para as coisas ficarem mais claras. Então, isso aqui, set de xs, e aqui seria a mesma coisa, f de xs. Então, o que você está falando é, eu estou passando uma lista de elementos do tipo a para a função f. A função f, ela recebe um elemento do tipo a e não uma lista do tipo a. O que você poderia fazer, estaria errado, né? Mas o que você poderia fazer que passaria a não dar erro, pelo menos nessa parte, a usar um fmap, né? Ou um map, já que é uma lista, né? Mas é a mesma coisa. Fmap de f de xs. Só que agora o erro vai acontecer porque o fmap vai devolver uma lista e não um set. E, na verdade, não um monóide, desculpa. Então, você continua sem resolver o problema, né? Agora tem uma lista que dá a função aplicada, mas você quer um valor só, que é um monóide de todos eles. Então, é por isso que dá erro, né? Porque esse cara aqui é uma lista de a's e o f recebe um a e devolve um monóide. É por causa disso. Respondi sua pergunta, Diogo? Deixa eu voltar aqui. Então, para a interpretação do fold map. Ah, tem que tirar a assinatura, né? Porque a assinatura não pode ficar aqui. Eu vou estar aqui só para a consulta. Então, tá bom. Então, resolvido esse cara. Vamos ver o próximo exercício. Então, está implementada ali a instância de fold do processo de a. Hap list. Então, considera a estrutura data. Hap list de a. Que pode ser ou o happy new, que representa o final de uma lista, né? Ou uma célula dessa lista ligada. Onde você tem aqui um inteiro e um valor a. O inteiro representa quantas vezes aquele valor a, ele aparece, ele se repete. E o happy list de a é basicamente, vamos, se fosse uma linguagem, por exemplo, o terceiro ponteiro para a próxima célula, né? Então, aqui é o valor da próxima célula. Então, você tem uma lista ligada aqui, uma lista encadeada. A única diferença é que você tem o inteiro como valor adicional. E esse inteiro diz quantas vezes o elemento se repete. Muito bem. Então, ele fala o seguinte. Implemente a função list to happy list, que recebe uma lista de as e devolve um happy list de a. Então, basicamente, ele converte uma lista normal para essa representação de happy list que a gente quer. E aí, ele tem alguns exemplos, né? Então, uma lista que tem um, um, dois, 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 vai devolver um repeat de dois, um. Ou seja, o valor um é repetido duas vezes. E aí, o próximo valor é o valor dois, repetido três vezes. E o próximo valor não é nada, né? É um happy new. E aí, tem os outros exemplos aqui, né? Com caracteres, inclusive. Porque a nossa função, ela funciona para qualquer tipo A, né? A gente não se importa exatamente que tipo que é. contanto que a gente consiga comparar o A por igualdade, né? Para poder fazer essa brincadeira. Muito bem. Então, vamos lá. O enunciado já deu para a gente uma... um esqueleto aqui da nossa função. Então, eu recebo uma lista de as. Os as podem ser comparados por igualdade. Isso está sendo definido por essa constraint aqui. E devolvo uma happy list de A. E aí, aqui, eu vou usar uma função da biblioteca padrão que vai nos ajudar a fazer o que a gente precisa. Então, se vocês repararem, lá em cima, denunciado, já tinha sido colocado aqui, ó, o import do data list. quer dizer, as funções que estão dentro desse data list, a gente pode usar. Uma das funções dentro do data list que a gente pode usar é a função group, né? Então, deixa eu importar aqui. Data list as L. Então, eu importei aqui a mesma coisa que eu tinha ali. Então, tem uma função que chama group que ela tem a seguinte característica. Se eu passar aqui para ela uma lista qualquer, né? Então, por exemplo, A, B, C, X, X... Uma lista de string qualquer com algumas repetições. Olha só o que ela me devolve. Ela me devolve uma lista, de novo, né? Onde os elementos que são seguidos e iguais são agrupados. Mas não só isso, né? Este A aqui no início, ele não se confunde com esse A aqui no final, né? Veja que eles são agrupados simplesmente em relação à ordem que eles aparecem. Então, todos os A, todos os Bs, o X, 1, 2, etc, 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 o J, o A e o P, D, T. Então, usando essa função group, boa parte do trabalho que a gente precisa fazer para fazer essa junção, né? Já está feito. Então, como é que isso vai fazer? Como é que isso é feito? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a lista XS e a primeira coisa que a gente vai fazer é agrupar os valores de XS. Com isso, o que a gente tem agora? A gente tem uma lista onde cada elemento é a junção dos elementos repetidos. Como é que a gente trabalha agora em cima disso para fazer a nossa replist? Basicamente, a gente tem que ir criando uma nova lista onde cada valor vai ser ou o final da lista ou um contador e o próprio valor. Então, vamos fazer isso usando um fold R. Qual que é a ideia do fold R? Vou começar da direita para a esquerda pegando os elementos e juntando no final o quê? O final de lista. Happy New. Então, da direita para a esquerda eu vou juntando o Happy New. E o que eu vou fazer aqui? Então, eu recebo um valor e a lista que é o meu acumulador que já foi construída. O que eu faço com isso? Bom, eu tenho que colocar na minha lista de resposta quantas vezes ele se apareceu. então, é o repeat eu tenho o repeat onde o primeiro valor é quantas vezes ele apareceu quantas vezes ele apareceu é basicamente o length o valor. Por quê? Se a gente voltar aqui no terminal o que eu estou fazendo é eu estou varrendo essa lista começando aqui no finalzinho com um new que é o final da lista e pegando quantos p's tem? É o comprimento dessa lista aqui. 3. Então, está aqui o comprimento dessa lista. E qual que é o valor que eu vou colocar nessa posição da lista? É o red do v. Opa, aqui está faltando um parênteses. Tem alguma coisa errada aqui? Vamos ver. Ah, sim, está faltando um parâmetro aqui no final. O repeat ele recebe o número de coisas o int que é basicamente o comprimento de v que a gente ganhou de graça por causa dessa função grupo. O valor propriamente dito a ser repetido que é a cabeça de v como são todos iguais posso pegar qualquer elemento deles então a cabeça é uma boa escolha e em seguida a lista de continuação. No nosso caso a lista que continua é o acc. que é o acumulador aqui do nosso fold. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Ele vai pegar a lista que fizesse aqui o que a gente tinha aqui então vai agrupar a gente tem isso como resposta. Aí eu vou pegar final de lista criar um novo nó da lista falar olha, nesse novo nó da lista coloca o número 3 porque o p aparece 3 vezes coloca o valor p e o próximo nó da lista é a lista vazia que é o meu acumulador inicial do meu fold que é esse cara aqui. Então agora eu tenho uma lista que tem repeat 3p happy new aí eu vou para o próximo elemento da direita para a esquerda estou indo com o fold r então da direita para a esquerda. O próximo elemento vai ser happy list 3a e tudo que a gente já tinha antes e eu vou fazendo isso para j, para s até o início da lista da direita para a esquerda por isso que a gente está usando o fold r então está resolvido esse exercício ele ficaria um pouquinho mais longo se vocês não conhecessem essa função grupo então aí vocês teriam que implementar a função grupo para para fazer desse jeito que eu estou falando uma outra alternativa se você não for implementar a função grupo é você ficar sempre atualizando a cabeça da sua happy list incrementando o valor de int conforme você vai vendo novos elementos essa é uma outra maneira de fazer recursivamente só que todas essas maneiras elas acabam sendo mais complicadas de escrever do que essa versão aqui né essa versão que eu escrevi ela tem uma desvantagem em relação a essas outras informações recursivas qual que é a desvantagem? eu vou varrer uma vez aqui a lista para fazer o agrupamento né dos valores e vou varrer uma outra vez para fazer o fold então você tem aqui o assintoticamente ainda é O de N né varrer duas vezes continua sendo O de N mas está fazendo o dobro de trabalho então daria para melhorar esse cara aqui né dá para melhorar fazendo um fold só se você juntar o grupo junto com essa função aqui só que a implementação começa a ficar tão amarrada tão cheia de casos que tem que tratar que não vale a pena né mesmo porque a O de N é bom o suficiente porque a gente está fazendo aqui e já funciona né então está aqui a implementação desse exercício tá vamos ver o próximo da lista é implemente uma instância de foldable para a happy list então vamos lá a gente já fez uma implementação de foldable ali em cima né a gente já sabe mais ou menos que cara que tem que ter então foldable de happy list where e vamos de novo para o foldmap né que eu acho que é o mais mais fácil de resolver então vou copiar aqui de novo a assinatura para ficar aqui mais próximo e fica fácil da gente ficar vendo minha função foldmap ela tem que receber uma função ok uma função f tem que receber o container que eu estou trabalhando ter nesse caso a happy list né então ele vai receber aqui um happy list só que o happy list tem dois tipos né o repeat dois tipos não deixa eu escolher melhor as palavras tem dois construtores possíveis né o happy new uma lista vazia ou repeat então a gente vai ter que definir para os dois como a gente vai ter que definir para os dois vamos começar pelo mais fácil que é o happy new né então ele recebe uma função um happy list no caso happy new e ele devolve um monóide e monóide que eu posso devolver aqui se eu não tenho nenhum elemento na minha lista né primeiro eu não sei nem que monóide é esse eu só sei que é monóide e eu não tenho nenhum elemento da minha lista o que é razoável devolver bom o monóide tem uma função que serve justamente para isso né que é o mempt a gente definiu o mempt várias vezes na lista passada a gente tem uma definição aqui em cima por exemplo para o nosso set né o mempt do set por exemplo é um set com uma lista vazia o mempt de uma lista é a lista vazia e por aí vai né então tem implementado o fold map de happy new se não tem nenhum elemento na nossa lista happy list para fazer nada então eu devolvo mente né é um monóide que não tem nada beleza sobra outro caso agora fold map de f e agora é o caso que eu tenho repeat o inteiro aqui que é o número de repetições de n de n repetições um valor v que é o valor repetido n vezes e o próximo aqui né que é o próximo a próxima cela da nossa lista ligada como é que a gente implementa um fold map para isso de novo vamos aproveitar o que a gente já tem pronto a gente tem aqui que fazer um fold n vezes desse valor ao invés de a gente ficar quebrando a cabeça existe uma função de novo as listas que já foi feito o import ali em cima que é o replicate replicate é uma função que recebe o inteiro n e um valor v ele envolve uma lista que contém aquele valor v n vezes então eu tenho aqui uma lista do valor v replicado n vezes e agora eu posso fazer um fold map dessa lista bom tomei conta desse pedaço aqui fiz um fold map do valor v replicado n vezes agora eu tenho que tratar o próximo né como é que eu faço para tratar o próximo opa faltou aqui a função né fold map na função replicate tem que tratar o próximo o que eu faço para tratar o próximo faço uma chamada recursiva então fold map f de próximo só que agora eu tenho que juntar esse pedaço com esse pedaço inicial como a gente está tratando de monóides né aqui a assinatura né tudo monóide o resultado do fold map é sempre monóide a gente tem aqui a pente que a gente pode chamar de etro então aqui ele está reclamando que o f não está sendo usado né então eu poderia falar olha eu não quero usar o f pronto né pode reclamar então o que a gente fez de novo para implementar nossa nossa versão do foldable eu me baseei na implementação do foldable de listas você poderia fazer isso na mão recursivamente então pode não tem problema nenhum mas quando você se aproveita das outras coisas que já estão procurando na biblioteca mais fácil né mais rápido bom fold map do início junto com o fold map do próximo está resolvido né poderia fazer o fold r aqui poderia como eu faria basicamente a mesma coisa né troca o fold map para o fold r aqui igual a gente fez na instância anterior e tudo funciona tá então pronto resolvido o exercício 4 então como eu falei agora vamos voltar ao exercício bônus né então eu falei olha aqui a gente acaba a implementação do happy list a gente volta para a questão bônus então ele me pergunta o seguinte é possível implementar uma instância de functor para o set de a da última lista respeitando as leis dos functors e dos sets justifique né então vamos ver se a gente consegue implementar uma instância de functor para o set e ver se tudo funciona vamos lá então primeira coisa que eu vou fazer aqui vamos relembrar o que tem dentro da classe functor ela é bem pequenininha né então eu vou copiar toda ela lá para para o nosso código e a gente tem que implementar e a gente vê que tipo de coisa que vai acontecer quando a gente fizer isso conta aqui o set conta aqui o functor então o mínimo que eu preciso implementar é o fmap então eu vou jogar fora isso aqui porque não me interessa deixa eu só comentar isso aqui para não dar conflito com o que a gente quer fazer então tá então vamos tentar né ah é possível primeiro a primeira coisa que eu vou fazer é tentar fazer vamos ver o que acontece instance functor de set note que aqui agora eu tenho que implementar o fmap né o fmap recebe uma função f recebe o nosso set né os elementos e devolve um outro cara ali será que a gente consegue implementar esse cara né vamos tentar então eu posso tentar usar a minha função map set que eu já tinha criado né que ela recebe uma função um set e devolve um set que é muito fácil né então se eu for lá por exemplo map set eu poderia fazer uma redução ali né lambda né eta melhor dizendo né então eu posso falar aqui fmap igual a map set porque fmap recebe uma função um set map set também recebe uma função um set então eu poderia igualar um outro só que aqui ele não gosta né e ele não gosta com o seguinte erro olha não tem uma instância de ord de a que acaba surgindo do uso do map set o que esse erro está querendo dizer ele está dizendo que olha só map set espera uma função set de a ou set de b mas ele exige que a e b sejam do tipo ord se a gente olhar a classe functor ele não faz exigência alguma a respeito de a a b nas assinaturas eu não posso colocar aqui como a gente já tinha comentado antes falar ah então meu fmap vai ser diferente vai ser ord de a ord de b e aí eu faço a mesma coisa aqui né a para b set de a e devolvo set de b eu não posso fazer isso aqui porque como a gente tinha falado antes dentro de uma instância de uma classe o tipo já foi definido pela própria classe então eu estou alterando a assinatura da fmap só para essa instância de functor qualquer parte do meu código que esperasse um functor sem se importar com o tipo interno porque é para isso que serve functor essa instância não funcionaria não faz sentido porque ela exige uma 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 restrição aqui ela coloca uma restrição dos tipos que não existia antes então isso não pode ser feito isso aqui não pode ser beleza então será que agora eu conseguiria por exemplo colocar aqui que o set aqui é um ord de a então eu coloco essa restrição aqui igual a gente já fez para outros casos e aí eu coloco desse jeito aqui será que eu conseguiria fazer alguma coisa nessa linha também não porque lembrem-se que o functor aqui o que ele recebe é um tipo paramétrico o set de a não é mais um tipo paramétrico é um tipo que já está definido set de a é um set de a você não tem como definir que vai ser um set de b mais tarde você já definiu o tipo de a aqui então esse cara não tem parâmetro então você também não pode fazer isso esse cara também não pode fazer isso então é impossível a gente definir uma instância de functor tal qual ela é ela foi definida né na biblioteca padrão que é desse jeito porque a gente não tem essas restrições de ord que a gente precisa para o set porque todos os elementos de um set precisam ter ord né se vocês forem ver depois no hack né se vocês procurarem existe um set que já foi criado em Rack que tem lá na biblioteca padrão ele não é implementado desse jeito ele é implementado uma outra estrutura de dados mais eficiente mas ele tem esse mesmo problema de não conseguir definir um functor porque ele não ele não consegue definir o critério de ordenação né ou de comparação porque um functor não fala nada a respeito disso então dentro desse set que está na biblioteca padrão existe uma função equivalente a map set que a gente chamou aqui né que define aqui as restrições que ele precisa já está lá dentro e ele não define uma instância de functor então o set da biblioteca padrão do Haskell não é um functor também justamente por causa desse problema né então a gente tem um problema aqui de que a gente não consegue definir justamente porque o functor não fala nada a respeito de A e B e os sets precisam saber alguma coisa a respeito de A e B ah você poderia definir o meu functor de ordenáveis então eu posso ler aqui meu functor e o meu functor eu falo que aqui A e B tem que ser do tipo ord né então eu poderia falar alguma coisa assim ord A ord B aqui seria algo válido né o meu functor seria seria algo válido mas não é um functor padrão né é só isso que a gente está querendo dizer essa é a resposta do bônus né então você está colocando algumas restrições a mais tudo bem bom então continuando vamos aqui para o exercício 5 né esse exercício 5 exercício que o o monitor o Matheus ele se inspirou porque ele fez arquitetura de computadores comigo e eu acho que ele estava sonhando com esse projeto até hoje ele falou tem que tem que colocar isso aqui né que é basicamente o seguinte ele quer modelar a memória de um computador então você tem as memórias cache e acima das memórias cache você tem outro nível de memória cache então eventualmente dois, três níveis de memória cache e depois você tem a memória RAM e ele modelou né essa memória da seguinte maneira a memória pode ser uma memória cache unificada né onde dados e instruções estão juntos uma memória cache dividida onde você tem instruções e dados separados e esses dois casos você tem um nível seguinte de memória né que pode ser outra cache ou pode ser a própria memória RAM e a memória RAM é o último nível né não tem nada que vem depois ele dá uns exemplos aqui e aí fala o primeiro exercício né implemente as instâncias de functor foldable traversable para estrutura memory então vamos começar então pelo functor depois a gente vai para o foldable traversable para cada um desses então está aqui a implementação de memória então vamos começar com o functor então instâncias se eu conseguir escrever né instâncias functor para memória where então a gente lembra que a gente tem que implementar fmap f então tem aqui uma memória botar m e eu tenho que devolver esse cara aplicado né assim como aconteceu no nosso caso do happy list tem três casos que a gente tem que lidar RAM unified cache e split cache vou começar pela RAM que é o caso mais fácil depois a gente faz os demais então se for RAM num valor v aqui vou usar a mesma variável a ali que está ali em cima o que eu quero é aplicar f dentro de a e devolver isso tudo dentro do contexto de uma memória RAM então basicamente é tiro que está dentro da caixa né tiro que está dentro da caixa de RAM aplica a função que estava lá dentro e o resultado dessa aplicação bota de volta na caixa e devolve então basicamente o que eu vou fazer aqui RAM de f de a então é uma implementação parcial do nosso fundo né o RAM de f de a que outro caso que a gente tem que lidar agora unified cache então fmap f unified cache que tem um valor a e tem o próximo nível de memória né chamar aqui de tman né que é o próximo nível da memória como é que eu faço isso de novo lembrando qual que é a ideia do functor você tem um valor dentro de um contexto você tem uma função você quer botar uma função aplicada dentro do contexto é a mesma coisa você tirar do contexto aplicar a função e pôr de volta é o que eu vou fazer aqui tirar da caixa aqui né o a já está fora da caixa então eu posso simplificar f em a eu tenho que botar de volta no contexto então unified cache f de a e falta a gente fazer a mesma coisa para o pman mas ora pman é uma memória e uma memória é um functor por si só então eu posso simplesmente chegar aqui e falar fmap de f em pman faço uma chamada recursiva eu estou aproveitando o próprio fato de que esse cara é um functor então eu estou usando o fato que ele é um functor para fazer o que eu preciso fazer legal e fica faltando o último caso que é o split cache esse cara tem dois valores a e d tem o próximo nível de memória também e aí aqui é mais o mesmo com f de a que o f já está fora da caixa com f de b e uma chamada recursiva fmap f e o próximo nível da memória o que eu estou fazendo para reforçar quero aplicar uma função que está envelopada que está encaixotada que está dentro de um contexto arranca o valor de dentro do contexto está aqui como é que eu fiz isso eu fiz um pattern match aplica a função ao valor agora eu tenho que pegar esse valor e colocar de novo dentro do contexto dentro da caixa qual que é a caixa que eu tirei no file cache eu ponho dentro da mesma caixa do file cache aqui a gente tem um outro caso que é um pouquinho mais elaborado porque a gente tem um cara que é um memory eu quero aplicar a função dele do memory mas essa memory é um functor por definição então a gente faz o fmap nele então faz uma chamada recursiva está tudo resolvido então com isso temos a nossa definição do nosso functor para a memória e agora o foldable então vou definir aqui instance foldable para a memória where e aí eu tenho que definir ou o foldmap ou o foldr como a gente fez naquela hora igual a gente falou vamos fazer o foldmap vamos começar de novo pelo caso fácil eu tenho aqui pan de a vou pegar a assinatura do foldmap aqui de novo para a gente deixar aqui em cima e servir de consulta isso é sempre útil que facilita a nossa vida então eu vou receber uma função que dado um valor a devolve o monóide eu vou ter um valor a que está encapsulado no contexto que está encaixotado no tipo t no nosso caso o tipo t é uma memória e devolvo o monóide que está fácil se f recebe coisas do tipo a e devolve o monóide eu só tenho um valor do tipo a aqui dentro e eu quero dar o monóide simplesmente f de a está resolvido no caso da RAM é bem fácil vamos ver os outros casos agora foldmap de F vamos fazer do unified cache unified cache tem um valor a ali e o próximo nível de memória então mesma coisa eu quero aplicar para a função F o valor a tem um monóide eu tenho outro nível de memória aqui que eu também quero fazer a mesma coisa recursivamente então eu vou fazer um foldmap nele também de F em Tman só que agora eu tenho que juntar esses dois mas isso aqui é um monóide e isso aqui também é um monóide então a gente pode usar uma append que é o operador para juntar monóides está resolvido e aí tem o último caso que é um foldmap F de split cache de A B e Tman que é a mesma ladainha então F junto com F de B junto com a chamada recursiva de foldmap de F de Tman notem que tanto na definição de functor quanto na definição de foldable eu usei a própria definição de que este tipo aqui memory no caso é um foldable para poder fazer as chamadas recursivas esses dois casos é bem parecido com o exemplo que foi dado em aula para árvores esse cara aqui nada mais é que uma árvore um pouquinho diferente que às vezes ela tem um ramo só ou seja ela parece uma lista ligada ou às vezes ela tem duas ramificações e parece mais que uma árvore e esse aqui é um cara que é uma folha que não tem nenhuma ramificação então essa implementação é bem parecida com as que vocês viram na aula bom e agora a gente vai ter que implementar a última instância que o exercício pede que é a instância de traversable essa é a mais chatinha porque bom é a primeira vez que a gente vai fazer então é um pouco mais chato então vamos lá de novo usar aquela aquela ideia que eu já tinha falado para vocês de pegar a definição para a gente então uma consulta como aqui tem duas janelas vou copiar para lá esse cara e a gente usa para consultar vou voltar aqui vou colocar aqui em cima deixar comentado para não terem nenhum problema então o que ele está me dizendo aqui olha um traversable de um tipo t primeiro esse tipo t tem que ser um functor então se a gente está fazendo para a memória está tudo certo memória já é um functor está lá o tipo t também tem que ser um foldable está cá está aqui ele também é um foldable a gente já fez a instância está aqui e para implementar esse cara tem todas essas funções aqui mas basicamente você só precisa implementar ou a função traverse ou a função sequence e sequence de aplicativo porque você tem essa outra sequence aqui que é a sequence para monads que a gente vai ver mais para frente então esse a aqui é de aplicativo para ter uma implementação completa todas as outras funções você consegue implementar em função dessas ou dessa ou dessa inclusive essa em função dessa ou essa em função dessa legal então no nosso caso a gente vai fazer a implementação do traverse o que o traverse recebe então vamos copiar aqui o tipo ele recebe uma função IA para um aplicativo de B ele recebe um A que está dentro de um contexto qual que é o contexto que a gente está dentro é a memória como é que eu sei como que cada um está encaixando aqui vamos olhar aqui na definição de novo olha só na classe o T que é um functor que é um foldable é o mesmo T que está aqui na definição da classe então no nosso caso aqui na instância é memory então este T aqui é um memory A este T que está aqui é um memory B legal que aplicativo é esse F? não sei nem preciso saber nem preciso saber deixa eu copiar a implementação de aplicativo aqui também porque a gente também vai consultar então aplicativo aqui a parte que me interessa aqui vou colocar lá também que a gente vai usar de cola também para fazer a nossa implementação deixa eu comentar tudo isso deixa eu tirar as partes que a gente não se importa aqui para não ficar com tantos detalhes eu não preciso de nada disso e aqui o que ele está dizendo é que o mínimo é uma função pure mais o apply esse operador que a gente lê como apply ou o lift A2 então só vou deixar o pure e o apply aqui porque é o que a gente precisa então o que ele está dizendo é para seu tipo F ser um aplicativo ele primeiro tem que ser um functor e aí ele define essas funções pure que dado um valor puro ele coloca dentro daquele tipo F e o apply que dado uma função que está dentro do seu contexto do seu tipo de A para B um valor A que está dentro do mesmo contexto que contém um A ele devolve um F de B então basicamente é esse cara aqui pega um valor e coloca dentro do contexto esse cara aqui pega uma função que está dentro do contexto um valor que está dentro do contexto tira os dois do contexto ou seja se tem uma função que está dentro de uma caixa e um valor que está dentro de uma caixa ele tira o valor da caixa tira a função da caixa aplica a função naquele valor e bota de volta numa caixa do mesmo tipo é isso que esse cara faz e o traverse eu tenho uma função de A para F de B eu tenho memory de A F de memory de B vamos começar para o caso mais simples de novo para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo eu recebo uma função F eu recebo o memory de A então vou começar por causa da RAM que é o caso fácil que é o RAM aqui de A e agora o que eu faço com esse cara eu quero aplicar F em A então o tipo bate F recebe um A e aqui dentro do A do memory tem um A então eu quero aplicar F de A essa primeira parte aqui está fácil a gente vai conseguir resolver só que agora o F de A ele está dentro deixa eu chamar essa outra função aqui de FN para não confundir os Fs ali esse resultado aqui o resultado de F de N de A está dentro de um F de B o F é um aplicativo mas eu quero como resposta um F de memory de B e não um F de B como é que eu faço para botar esse memory para aqui para dentro bom o aplicativo antes de ser um aplicativo ele é um functor e se ele é um functor ele tem o fmap então o que eu posso fazer é fmap de RAM aplicado ao FN de A o que que está acontecendo aqui de novo então vamos lá eu tenho uma função e eu quero aplicar um valor que está dentro do contexto tirei o valor de dentro do contexto peguei o A apliquei a função dentro do contexto como resultado aqui eu tenho um F de B só que eu quero como resposta um F de memory de B então eu tenho que botar um contexto aqui dentro como é que eu faço para aplicar uma função dentro de um contexto é o fmap o fmap de RAM que é o mesmo tipo que eu tirei aqui o mesmo contexto que eu tirei e eu coloco de novo então fmap de RAM aplica o valor dentro desse cara e eu tenho como resposta que eu quero e em geral a gente não escreve esse cara desse jeito a gente acaba escrevendo anotação fixa do fmap que é desse jeito e a gente pode até tirar essas parênteses aqui para fazer então tem a implementação do RAM legal vamos para os casos mais complicados agora eu tenho uma função fn eu tenho um unified cache que tem um valor a e tem o próximo nível de memória e eu quero tirar o valor do contexto aplicar a função mesma mesma ladainha de sempre né então fn de A eu tenho o primeiro valor eu tenho que fazer uma chamada então deixa eu colocar todas as peças aqui eu tenho que fazer uma chamada recursiva para que ele faça a mesma coisa com o pman então eu posso fazer aqui um traverse fn de pman legal então eu tenho esse cara aqui que tem o tipo f de B eu tenho esse cara aqui que tem o tipo f de memory de B porque é uma chamada recursiva traverse né então esse aqui é f de B esse cara aqui é f de memory de B vou colocar um parênteses aqui e agora eu quero colocar tudo isso de novo dentro de um contexto que é Unified Cache como é que eu faço para aplicar essa função dentro desse cara dentro desse cara que eu uso o fato de que o f é um aplicativo né então eu posso escrever esses caras da seguinte maneira pure Unified Cache para colocar ele dentro do aplicativo né do acontecimento que está trabalhando aplicado ao fn de A aplicado a esse resultado aqui né então eu estou usando o pure e esse cara aqui tem uma maneira de simplificar essa expressão que se você reparar o pure simplesmente coloca dentro do contexto e depois o apply tira a função do contexto para aplicar dentro do contexto a gente já tem uma função que já faz isso né que é uma função que aplica um valor dentro do contexto que é o fmap né eu poderia fazer fmap né disso tudo aqui né desse jeito mas um jeito mais comum de se escrever é de novo usando a anotação fixa do fmap e esse código fica com essa cara aqui né resolvido para esse e o split como é que fica é mais do mesmo vou até fazer um copy e cola aqui faço o split cache valor A valor B o pman então aplico opa aqui é split cache né em fn de A aplico em fn de B e faço a chamada recursiva ali para o traversal sobrou um pedaço aqui né que era o tipo que eu tinha anotado né deixa eu tirar isso aqui e está implementado na instância de traversal esse é um pouco mais chato tá por que que esse cara é um pouco mais chato de implementar ele envolve você perceber tem muitos tipos que estão passeando aqui na assinatura né a gente tem o nosso memory que é um traversable que é um functor que é um foldable a gente tem um applicative que a gente não sabe que applicative que é esse a gente simplesmente sabe que é um applicative que a função que a gente recebe vai saber criar um applicative a partir de um valor de A a gente tem essa inversão aqui né de contexto que a gente quer fazer que é dado um f de B eu quero um f de memory de B que a gente faz usando basicamente o fmap né e a gente tem essa aplicação usando o applicative né você vai passando uma aplicação de função de valores dentro de contextos tá isso aqui talvez seja pra mim o exercício mais difícil dessa lista de longe tá existe um exemplo na página da disciplina que a gente faz isso usando aritmética né então a gente tem por exemplo divisão divisão por zero não devolve um valor definido né então a gente coloca a gente usa um maybe né pra dizer que a divisão tem resultado ou não e a gente define instância de applicative traversable e tudo mais né então deem uma olhada né nas aulas se tiverem dúvidas mas não deixem passar isso aqui porque quando a gente estiver estudando monads nas próximas listas esse tipo de construção vai ficar cada vez mais comum então se vocês não entenderem bem isso aqui vai acabar enroscando mais pra frente tá acho que com isso eu fiz esse exercício todo deixa eu ver então full-to-to-fold ultra-versable para estrutura memory tá feito então resolvido essa sessão vamos para os dois últimos exercícios então aqui nesse último exercício ele implementa um avaliador de expressões bem simples para expressões de inteiros e de booleanos e aí ele tem uma classe pretty que implementa transforma a expressão definida com tipos algébricos numa string que é legível para seres humanos ali né então ele fala implementa uma instância de pretty para boolean expression e a função display que deve ser capaz de mostrar um foldable de pretty literais devem ser mostrados como um e zero e as operações em dior devem ser escritas como o circunflexo que está aqui fazendo a versão do 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 interseção né e v né v minúsculo né pra pra fazer o de união né então vamos lá então tem que definir a instância de pretty vamos lá cadê perdi o código aqui vamos definir uma nova instância aqui pro booleano né instance pretty ou pra expressão booleano a definição dela tá aqui embaixo né enjoyable lit e a gente tem que definir aqui pretty ele tem um literal e aqui a gente vai copiar quase que copiar o que foi feito pra expressões de inteiros né então booleano bit de um valor v eu vou fazer o seguinte se v ou seja se for verdadeiro tem um else zero né então se for verdadeiro ele devolve um se não devolve zero vamos agora para os outros casos se for um end ele pede para a gente devolver um circunflexo né aqui um circunflexo se for um or devolve um desenho minuto beleza feito a implementação dessa instância essa instância é bem simples aí agora ele quer uma função display que ele dá um foldable de pretis né olha só que legal a gente não sabe que tipo é o foldable a gente não sabe que tipo é o pretty o que a gente sabe é que sendo um foldable a gente consegue fazer aquelas operações que a gente já viu né e sendo um pretty a gente consegue transformar numa string e a string ela é um monóide né que pode ser concatenado para gerar a string aqui no final então como é que a gente faz um display nesse caso bom a gente pode simplesmente usar um foldmap de pretty o que que isso vai fazer ele vai para cada elemento pp né opa a cara na geral é então o que que esse cara vai fazer para cada elemento dentro desse foldable ele vai implementar a função pretty vai chamar a função pretty isso vai nos devolver strings né vai devolver strings e aí eu vou fazer um fold desses caras como o fold vai devolver o pretty de devolver string string é um monóide e o fold vai juntar isso de maneira monádica basicamente ele vai concatenar todo o resultado que a gente precisava numa única string que é o nosso resultado aqui a gente pode fazer uma redução eta né então tirar stp daqui e tirar stp daqui e implementar até implementar o display bem fácil né e olha só que interessante a gente não sabe nada a respeito de que tipos a gente está trabalhando a gente só sabe que t é um foldable e que p é um pretty se é uma expressão de inteiro se é uma expressão de booleano se é uma expressão de qualquer outra coisa qualquer outro tipo que nem foi criado ainda pouco importa a gente só precisa saber que eles se comportam como pretty e como foldable e a gente faz uma implementação que gera uma representação em string dessa expressão né então esse é o grande ponto da gente usar esses esses type classes mais elaborados né a gente tem um poder de abstração enorme display funciona para qualquer tipo que a gente não sabe qual que é mas contanto que ele tem essas restrições e a implementação fica bem curtinha beleza vamos voltar para o enunciado então implemente uma instância de pre de boolean expression sound display esse aqui a gente fez implemente uma instância de evaluable para boolean expression e a função evaluate que deve ser capaz de avaliar um foldable de evaluate cuidado para implementar corretamente as regras de precedência de booleanos onde o end deve ser feito antes de um or né então tá então vamos passo a passo esse exercício pede bastante coisa então vamos passo a passo aqui primeira coisa é vamos implementar a função que avalia porque notem a função que avalia ela não quer nem saber que tipo é o E que tipo é o T basicamente ele só sabe que E é um cara que é do tipo uma partência classe de tipos evaluable e T é um foldable e a gente já tem o evaluable criado para uma expressão de inteiros né então a gente já pode sair usando esse negócio aqui direto mas como que a gente vai avaliar uma expressão do tipo evaluable e aí o próprio enunciado dá dica para a gente a gente tem esse arquivo adicional aqui que faz avaliação de coisas evaluable vamos olhar não preciso nem olhar a implementação desse cara basta olhar os tipos das funções que ele dá para a gente primeira coisa vamos aqui no final runinval tree esse runinval tree ele recebe uma eval tree de as onde as são evaluables e devolve um maybe a ou seja devolve um valor ali avaliado no final talvez um valor se aquela expressão fizer algum sentido mas aí a gente também tem uma outra função que olha só é to eval tree ele recebe um valor available e devolve uma eval tree que contém aquele valor para a gente muito bem e a gente também sabe que uma eval tree ela é um semigrupo e um monóide ou seja o eval tree é um monóide então a gente pode pegar várias eval trees e juntar usando monóides então usando o fato que eval tree é monóide usando o fato que eu tenho um cara que dado um evaluable ele sabe transformar em um eval tree então eu vou pegar a minha expressão transformar ela em um eval tree juntar tudo usando monóides passar para esse run eval tree e pegar o resultado tá então vamos lá nem precisa olhar as implementações perceberam só olhando os tipos eu consigo fazer isso então vamos lá fazer o evaluate como que vai ficar esse evaluate primeiro eu tenho que transformar esse cara aqui com esse foldable no eval tree a gente viu que as árvores elas são foldables então eu posso fazer um fold map novamente o fold map que a gente está usando sem parar to eval tree que é essa função que a gente viu aqui que dado um elemento do tipo evalable devolve no eval tree então fold map de eval tree vai me devolver bom eu tenho que falar sobre o que ele está trabalhando então sobre aqui o meu foldable tree esse cara aqui vai me devolver uma única eval tree ou seja um monóide que é a junção de todo mundo e agora eu preciso avaliar esse cara como é que eu avalio um eval tree de novo tem aqui run eval tree eu vou chamar essa função run eval tree de fold map to eval tree de t tá feito tá resolvido bom tem os se o professor Fabrício tivesse aqui ele ia falar point free point free quer uma versão point free esse negócio tá cheio de coisa aí vamos fazer a versão point free basicamente fazer uma versão point free eu troco esse cara aqui e tiro esse cara aqui então tá aqui a implementação do evaluation simples rápido não precisei entender nada do que tava acontecendo não li nenhuma das implementações só vi os tipos só olhando os tipos eu fui capaz de montar essa implementação então às vezes a gente tá acostumado em outras linguagens por exemplo Java Python mais ainda porque você não tem os tipos bem definidos quer dizer você tem tipos mas são definidos sempre de execução e você não não tem exatamente uma garantia dos tipos que você tem ali mas em outras linguagens tipo Java C C++ você tem os tipos mais rígidos ali a gente não tá tão acostumado a olhar os tipos da função simplesmente olhando os tipos a gente já sabe o que ela faz porque os tipos são mais soltos em rasca os tipos são bem amarrados então eu não preciso nem olhar a implementação basta eu sair encaixando as peças com os tipos certos que tudo funciona e foi o que eu fiz aqui né vocês notem eu não li em nenhum momento o que são funções essas são dentro de Valable eu não li em nenhum momento o que esse eval tree faz ou o que esse run eval tree faz só ver os tipos quem encaixava com quem e sair chamando né beleza o enunciado pede também agora que agora a gente precisa criar uma instância de evalable né pro boolean expression então vamos lá vamos criar esse cara aqui instance evalable pra boolean expression e aí olhando a implementação do int expression aqui a gente tem a gente consegue ver dois tipos de coisas né um cara que aplica a função pra mente dita ou seja faz execução da função som, arbitração, aplicação nesse caso e o cara que avalia se uma expressão é uma expressão literal ou uma aplicação de função e devolve esse cara embalado no tipo que o interpretador aqui usa né esse tipo que o interpretador usa esse cara aqui é um valor ou uma função então o que a gente tem que fazer é essa mesma coisa então vamos começar com apply function que recebe no caso do boolean né pode ser um ind um valor booleano A tem um valor booleano B e aí o que ele vai devolver é um valor dentro de um just né que é um literal que é a aplicação de A com B né A e B então tá aqui aqui não é BOOM né é BOOM LEACH A com B e o O o O é a mesma coisa né só que aqui é um O e aqui pode ser O e qual é o último caso que a gente tem então a gente já tratou o end já tratou o war e tem um boolean aqui né é a gente pode simplesmente falar aqui ó apply function nesse caso qualquer outra coisa que eu for end or que tem dois parâmetros aqui a gente vai devolver a exemplo do que foi feito ali em cima nothing esse cara não deveria acontecer né porque eu tô mandando aplicar uma função um literal não é uma função a ser aplicada então o valor não existe é nothing né é uma é uma uma chamada que vai falhar né não tem o valor definido e to eval tag que recebi então vamos de novo vamos basear a implementação foi dada recebi um literal ele devolviu um valor com o literal lá dentro recebi uma função aqui qualquer coisa devolvia uma função de f então se for um bowlit valorar é eu vou devolver um val de bowlit já se eu receber qualquer outra coisa eu assumo que é uma chamada de função que é vou escrever errado aqui volta aí é tem aqui ainda um probleminha né qual que é o problema não é bem um probleminha é uma melhoria que a gente pode fazer olha só esse código aqui à esquerda fica exatamente igual esse código à direita estou repetindo né eu estou desempacotando para empacotar de novo quando isso acontece a gente consegue usar um truque para fazer o pattern match que é o seguinte eu posso chamar isso aqui de B de boleano eu posso colocar um arroba aqui então B bowlit eu pouco me importo com os valores que estão ali dentro então é isso que eu estou querendo dizer aqui né você abre a espécie de chaves então B bowlit e eu posso usar aqui direto o B então ele vai fazer o pattern match para determinar que o bowlit ele é que esse valor que eu estou recebendo ele foi criado com esse bowlit né com esse construtor e não com esse com o end ou com o or né então ele vai fazer o pattern match e o valor eu uso direto aqui beleza criei a instância de available mas ele ainda está reclamando o que ele está reclamando ele fala o seguinte olha não tem uma instância de ord para ord bool expression se a gente for olhar a definição da classe available que está aqui dentro do eval ele exige que o a que a gente está usando no caso o nosso bool expression seja um cara do tipo ord e a gente não criou uma instância de ord para a bool expression se a gente olhar para o caso do inteiro ele tem uma instância de ord que foi criada ali né mas esse cara aqui não tem e é isso que ele está reclamando olha eu preciso que esse cara tenha uma instância de ord então vamos criar a instância de ord para ele instance ord problem expression pair e aí aqui no caso da ord vamos usar aquela letra aqui de novo que a gente olhou no terminal a gente pode definir ord de duas maneiras uma definindo usando a função compare que foi o que eu acho que o enunciado já deu aqui tem um monte de implementação de ord que não importa cadê aqui copiar isso para lá para servir de cola para a gente então está aqui deixa eu comentar esse cara todo aqui para implementar um ord você tem duas opções uma é implementar a função compare que foi o que o exercício fez no caso dos inteiros ou implementar o menor igual menor igual também é suficiente e o menor igual ele implementa todo o resto usando o menor igual ele fala também que tem que ser equ então tem que comparar por igualdade o equ já foi derivado automaticamente então a gente não precisa se preocupar então só para ser diferente do que o enunciado fez vamos implementar essa instância de ord usando o menor igual o enunciado fala para a gente a a precedência né and tem uma precedência que deve ser feito antes de ord né então beleza vamos implementar essa precedência então end é menor igual a qualquer coisa né porque se o a war né vamos assim a gente é menor igual a war falso né porque o end ele tem que ser mais prioritário então ele tem que ser maior do que o war a prioridade tem que ser maior que o war ok o war ele é menor igual ao end bom esse caso aqui é true e qualquer outra coisa bom qualquer outra coisa eu vou falar que menor igual é é verdadeiro porque na verdade tanto faz né o único que é importante é o end war né ordem do end war que é basicamente o que foi feito aqui também na implementação que foi dada né então se chegar um literal ele até dá um undefined né falando ó isso aqui não deveria nunca acontecer então é devolver aqui qualquer coisa não faz diferença porque não deveria acontecer se eu comparo a com b a igual a b vai ser e que se for multiplicação qualquer outra coisa ele vai ser maior qualquer coisa com multiplicação vai ser menor e comparar qualquer outras duas coisas vai dar o e então a nossa implementação é bem parecida só usando em vez do compare usando menor ou igual né um você consegue implementar em função do outro se eu não comi bola e nada agora nosso código deve estar completo e deve rodar os testes né então deixa eu rodar aqui stack test e pronto né todos os testes passaram né qual que é a moral da história vamos dizer assim se acabar a moral no final dessa lista a parte importante pra vocês perceberem e é assim que vocês vão programar a rasca conforme vocês vão ficando cada vez mais craques na linguagem você raramente precisa ler o o corpo de uma função em geral em geral pra boa parte dos casos não é sempre mas pra boa parte dos casos apenas o tipo da função já te diz muito a respeito do comportamento daquela função já te diz o que aquela função faz né então tem um um serviço que se chama google deixa eu pegar o link aqui colar pra vocês tem o link da tem o link dele no site da disciplina também mas tá aqui no chat bom vou colocar aqui pra quem tiver vendo a gravação também né mais tarde o site o google é um site você digita a assinatura da função só a assinatura da função e ele te devolve todas as funções que implementam aquela assinatura por que que isso é útil porque as vezes você não sabe que função que você quer o nome da função que você quer sabe o que ela faz sabe o que ela faz o suficiente pra escrever o tipo dela mas você não sabe o nome e aí você não sabe eventualmente que biblioteca que implementa aquela função então você vai lá no google digita a assinatura dela e ele te devolve ó tem aqui essas bibliotecas e essas funções que implementam essa assinatura e via de regra você encontra o que você precisa ali dentro por que que isso funciona porque em rascos as assinaturas são bem rívidas elas são bem amarradas então só de olhar a assinatura em geral você sabe o que a função faz tá bom nessa lista é isso dúvidas pessoal não? não então eu vou interromper a gravação então eu vou